A maioria dos conselhos comunitários de desenvolvimento rural e sustentável de patrocínio teve o repasse das subvenções travados, por conta da documentação, já que os mesmos não estavam com o Alvará em dia. Mas o problema foi resolvido, segundo informou o secretário municipal de Agricultura, Rubens Rocha Machado, que se surpreendeu com a rapidez para a solução do problema. Nós tivemos uma surpresa com relação à legalização dos conselhos, porque das outras vezes que fui secretário nós deixamos organizado, mas não tinha realmente nenhum vínculo com o Código Penal e com as exigências da lei. E agora nós deparamos que os conselhos não tinham Alvará de funcionamento. E aí foram requisitados deles o Alvará, e eu entendo que o Alvará é necessário, mas não pode ser cobrado porque são entidades subvencionadas, ou seja, recebe subvenção e não pode pagar pelo Alvará. Aí nós deparamos com outro problema. A maioria dos conselhos tem a sua sede do conselho, a sede física, em áreas que é ou da igreja ou é do município, e não é deles próprios, dos conselhos. Aí foi feita uma legalização, a igreja muitas vezes com dificuldade de fazer um comodato ou sessão de uso para os conselhos. O que nós estamos fazendo? Regularizando. Aí o Zé Queiroz de Magalhães e o Junquinha fez um trabalho excelente, e já nessa semana, na reunião do CMDRS, na próxima quarta-feira, nós já estaremos pagando o restante de três conselhos que ficaram para trás por falta de legalidade. Então está tudo ok, tudo certinho. Vão funcionar com comodatos, mas todos já com legalidade de funcionamento. Muitas das vezes funciona dentro de escola, a escola é, o terreno é do município, ou o município doou para o estado, e foi feito um comodato com o município, o estado não tem nenhum interesse de desvincular nada, e foi tudo legalizado e foi um trabalho do Juquinha, que eu fico muito feliz porque todos os conselhos agora estão em dia, recebendo em dia, e não vai ter nenhum problema de funcionamento também. São 40 conselhos, Rubens, ou 39? 39, éramos 40 com a extinção do conselho de Mata Bananeira, nós ficamos apenas com 39. Repórter Renato Oliveira, Difusora 95, está ligado, tem formato.